Quando você vai pegar carro para ganhar, para eu pegar, eu sou o maior do Ribeiro, então, quando eu pegar o Ribeiro, obrigatoriamente para os péssimos estar de posição mesmo. Então, a primeira coisa, eu pego, todo mundo tem um nervo a primeira vez, eu tenho que ver como é que chama isso aqui, ó. Eu aprendi que, voltando a uma semana aqui nos Estados Unidos, na nossa cidade, o Ribeiro quase me elejou. Minha mulher trabalha na cozinha, cozinhando, ela se falou assim, ó, ela falou assim, ó, esse é o irmão, o Ribeiro, ele não sabe a força que ele tem, eu quero fazer um pouco mais rápido, eu pensei que ia dar vergonha, não vai dar, ele fez, inclusive, como ele faria, o filho, o três ficou mancando, o que acontece? Aí eu aprendi o gastrocnêmio, né, que tem gastro, ele quase me rompeu, o gastrocnêmio, eu não sabia que existia, e o bícico sangural, que começa aqui e termina aqui. O cara falou que se eu estava com muita musculatura trabalhando em perna, ele estava fechado, ele me salvou, só porque eu, então, o que acontece? Esse músculo, então, quando eu vou para o meu, eu vou aqui, eu tenho um nervo aqui, ó, eu vou com esse dedo, quando eu não tinha, eu vou com esse dedo, eu puxo isso aqui, ó, puxo, ó, Certo? Ó, eu puxo, pressão de joelho, pressão, aí você ama você, pressão de joelho, eu não posso falar para o cara, é, por favor, é, e aqui, galera, pressão de joelho, eu tenho uma perna em letra V, a dele, ó, perna em letra V, pressão de joelho, ó, Aqui, ó, aqui ele está incomodando, tá? O que acontece aqui? Eu vou manter assim, ó, e se ele vier, eu vou trocando, ó, ó, vou trocando, ó, dificulta, ó, só que nesse lado de tempo, eu estou atacando, Agora eu não posso fazer assim, ó, aí, pô, já tomei, ó, já tomei aí, ó, eu, eu, essa moça que me trouxe, eu, técnico, eu acho que ela conseguia, ela não sabia, Então, o carro ganhar, eu vou para cá, perna em V, essa minha perna aqui, ó, ela vai acima do joelho, com pressão, ó, eu enterro, ó, Aqui também, ó, agora eu não estava aqui, ó, trago para mim, ó, trago, eu não mexo o braço, eu seguro, mexo o corpo, ó, trago, Olha a pressão de joelho, a pressão de joelho, olha você, tá certo? Eu vou mostrar a pegada, a pegada, eu vou aliviar, viu? Eu vou abrir, ó, pegar essa aqui, ó, você traz e torce, certo, pessoal? Eu vou retomar para você fazer.